Olá amigos, esse é o canal Ante Quase ao Tempo, seu canal de variedade e cultura vintage. E para mais um por dentro do acervo, quadro esse onde eu abro o meu acervo particular e mostro algum item dele para os amigos. E hoje eu vou mostrar duas listas telefônicas. Uma é do ano de 1991 e a outra é do ano de 1989. Quer acompanhar? Após a vinheta. Comecemos pela lista mais antiga. Deixa eu tirar essa daqui. Essas listas aqui são da cidade de Curitiba, cidade onde eu moro. E aqui nós temos a disposição dos auditórios do Teatro Guaíra. Ó. Nós temos a rede integrada de transporte, na página número 8. E aqui ó, sistema de transporte coletivo com a explicação do que é cada ônibus. As linhas que existiam na época. Ó, os alimentadores. Aqui, se eu não me engano, já tem linhas que não existem mais, cara. Deixa eu ver se tem uma linha aqui. G, I, J. É, eu tô achando que as linhas, as linhas do meu bairro ainda não existem nesse, coisa. Eu não tô achando ela. Ah não, pode ser que elas estejam aqui. É, pode ser que elas estejam aqui mesmo. Ah, já existem sim. Ó, aqui são as linhas de ônibus da cidade. Sistema de transporte coletivo, informações turísticas, documentos, como obtê-los. E aqui nós temos o que eles chamam de freguesias, que são as matrizes, as regionais, na verdade. Ó. A lista telefônica antigamente era bem mais completa. Tem primeiros socorros. E aí tem as páginas cinzas. Ó. Que é onde ficam telefones. Quer dizer, que era o guia de telefones regionais, ó. Lembrando que nessa época a cidade... Ó, tem coisas aqui do serviço autorizado a Sharp ainda. Lembrando que nessa época a cidade de Curitiba atendia por três números iniciais, que contabilizam sete números no telefone. Sim, ela sofreu com um pequeno ataque de cupins. Isso já tem antes... Bem antes de eu pegar ela, já tem isso. Ó. Telefones. E aí, ó. Nós temos as plantas da cidade. Sessão de mapas. Tá aqui o dinheiro da época. Um cruzado. Ó. Porque aqui vem, ó. Cada cruzado que você investe nas listas telefônicas editadas pela Editel se multiplica por 365 dias em centenas de lugares e milhares e milhares de pessoas. Anuncie nas listas telefônicas Editel. Aqui tem algumas lojas que já não existem mais. Tipo, a coisa... Representante Continental 2000. Ó, serviço autorizado Sharp. Ó. Exclusiva. Serviço autorizado Sharp. A Sharp, se não me engano, nem existe mais. Televisão Curitiba. Canal 2. Não existe mais. Canal 2 daqui agora é a Transmite a Bandeirantes. Tem a Companhia Cervejaria Abrama. E essa fábrica aqui ainda ela existe. Ó, Rádio Clube Paranaense. Nossa, tem um monte de coisa aqui. Que vão passando todas as plantas da cidade com pequenos anúncios ao lado que eram necessários para a sobrevivência da mesma. A fábrica, ó, o endereço deles é aqui. Ó, aqui você tem... Aqui você tinha os dias que entrega. Ó, que vinham aqui. Nessas páginas. E nós temos as páginas amarelas. Que são mais para divulgação de empresas, ó. Para quem não pegou a época da lista telefônica, eu me arrependo só de não ter guardado mais, cara. Porque todo ano tinha uma nova em casa. Só me arrependo de não ter guardado mais. Anotações pessoais em um calendário do ano de... 89... Ainda tem uma coisa que muita gente, eu não sei se chegou a pegar. Que é o orelhão. Ó. Vai ficar um pouquinho comprido esse vídeo. Olha a televisão aqui, ó. Filco, Philips, Sharp, National, Mitsubishi e Toshiba. Emblema da Telepar. Se procurar na parte de refrigeração. Certeza que a gente vai achar alguma... Olha a Trend 7 aqui da propaganda TV Cosmos. Vídeo cassete. Olha, eles consertam. Sharp, Philips, Sanyo, Toshiba, Filco, Telefunken e National. Ou será que seria geladeiras? Não. Porque depois de um tempo começou a ser duas, né? Eram uma para as páginas cinzas e outra para páginas amarelas. Cheguei a pegar essa época, mas infelizmente acabei não guardando nenhuma. Me arrependo. Essa é do ano de 1991. Que ainda era o sistema Telepar, ó. Que ela vinha lá na capa com os telefones de emergência da cidade de Curitiba. E vem com o lembrete. Prezado usuário, solicitamos que ao receber esse exemplar, Vossa Senhoria, confira as informações referentes ao seu nome, telefone e endereço. Se o telefone for de categoria não residencial, solicitamos confirmar e também o título do ramo da atividade na lista classificada nas folhas amarelas. Caso aconteça alguma desinformação que esteja incorreta, pedimos a sua colaboração no sentido de nos informar a respeito. Em Curitiba, São José dos Pinhais, Campo Largo, Balsa Nova, Contenda, Disque 101, seguindo o prefixo do seu telefone. Nas demais cidades, é o 104, né? Disque para Curitiba e Região Metropolitana. Em algumas cidades da Região Metropolitana e nas demais cidades, Disque somente o 104. A ligação é gratuita e dessa forma, na próxima edição da lista, a informação será publicada de forma correta. Atenciosamente, Telepar. Nós temos a abrangência, apresentação da lista, telefones para solicitar os serviços da Telepar, como obter o máximo do seu telefone. Como obter o máximo do seu telefone? É o Telecard, que esse aqui era o pai do cartão telefônico. Despertador automático, Interurbano Nacional, cidades ligadas ao DDD e ao DDI. Você vê, ó, tem todas. Mas é que eram todas cidades ligadas através do sistema Telebras ainda. Interurbano Internacional, países ligados ao DDI. Conheça essa conta telefônica. Inclusive, eu tenho essas contas aqui. Pulsos. Abreviatura das localidades. Mudança de endereço. Tem como retirar o aparelho com cuidado. E a identificação dos empregados da companhia telefônica. Telefones e ações. Tubulações telefônicas. Transferências do direito de uso. Centrais privadas de telefonia. Busca automática. Busca automática de linhas diretas. Direitos e obrigações dos assinantes e da Telepar. Abreviatura de logradores públicos na lista. E... Aqui, ó. A instância da Lardona Ruth. Que era, se eu não me engano, uma casa... Isso aqui é uma casa de repouso. A Motorautos. Aqui. Ó, títulos holográficos. E aqui, ó. Isso daqui é da... Coisa, ó. O Banco do Estado do Paraná ainda tem aqui, ó. Tem o bagulho do Bamerindos. E aí. Muitas das empresas que vêm aqui, algumas existem, outras não. Ó. Deixa eu puxar mais pra perto aqui, vocês. E aí, o resto das páginas cinzas. O Rádio Taxi Sereia. Esse daqui eu não sei dizer se ainda existe. E a lista classificada. O que é aqui, ó. O que são as páginas amarelas. Localiza a National, aluguel de carros. Vou puxar mais pra perto. Motorautos. A Motorautos. Ó. Isso aqui é... Tem botiques. Vinha meio que de tudo aqui. Eu tô passando mais rápido as páginas. Não vou passar uma por uma. Porque senão o vídeo vai ficar lá umas duas, três horas, né. Ó. Limpa a fossa. O caminhãozinho dos caras. O Chevroletinho antigo, aquela senhorinozinho, Viette 147 ainda. Era o caminhãozinho Chevrolet ainda que vinha nós. Olha. Máquinas. Ó. Temos autorizadas Brastemp. E... Ó. Mármores. Médicos. Móveis. Olha os caminhãozinhos aqui ainda. Os Mercedão antigos. Isso aqui se eu não me engano é um 15 e 19. Kombi é diesel. Os 11 e 13, ó. E você vê, né. As carretas, quase tudo. O Mercedão. É, Mercedãozinho. Esse Mercedes aí, carregou o Brasil nas costas. Ó, postos de combustível. Eu vi postos ali. Deixa eu ver se eu acho algum... Não, eu tô achando que aqui é poço, não postos. É poço mesmo. Mas eu vi uma coisa aqui, ó. Olha a caminetezinha da porta de aço. Propagandas. Refeições e refrigerações. Ó. Logo da Pepsi. Coca. Que daí? Coca não, Brahma. Representações. E aqui, ó. A propaganda da Ous tem ferramentas. Essa empresa aqui existe ainda. Só sendo... Só não é no mesmo endereço. E é isso, amigos. Deixa eu colocar as duas aqui. Uma do lado da outra. Se for mais um por dentro do acervo. E é onde eu demonstrei duas listas telefônicas que eu tenho. E é onde eu falo também que é a única coisa que eu me arrependo de não ter juntado mais. E é isso, amigos. Gostou do conteúdo que viu? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no canal, ative as notificações, marque em todos. Assim você pega nossos vídeos quentinhos quando os mesmos saem do forno e ajuda a gente demais. Gostou do que viu? Deixe seu like. Ele é de suma importância para o engajamento do canal. Não gostou do que viu? O YouTube não detém mais a função deslike. Mas é só marcar em não gostei e pronto. Tranquilo. E é isso, amigos. Muito obrigado por assistirem mais a essa transmissão da Antiquados ao Tempo. Até a próxima e tchau.